Parar essa cidade, alguém vai escutar a gente. São 17 vereadores, 7 ouviram. Pelo amor de Deus, gente. 5 meses parado, 5 meses. Não são 5 dias. Uma cesta básica, uma cesta básica, meu irmão. Não vai pagar a conta de ninguém. Não vai pagar o aluguel, não vai pagar as contas de energia, água, de ninguém. Galera, a gente está aqui, todo mundo unido agora. É agora e é, tem que ser agora. Não pode deixar para depois. Alguém tem que escutar a gente hoje. Pelo amor de Deus. Não dá para abrir cada pandemia, meu irmão. Dá uma cesta básica para cada um aí, faz um local aí, anuncia aí. Cara, 5 comerciantes, 5 comerciantes de restaurante. Tiveram em conta do prefeito e conseguiram. Aqui somos quase 300, cara. E ele dá a mínima para a gente. Está dando a mínima para a gente. Chega, chega. A gente não aguenta mais. Você sabe por que estamos dando a mínima para a gente? Porque nós somos pequenininhos. Nós somos três anos. Mas a gente tem que mostrar quem a gente é agora. Tem que mostrar quem a gente é agora. É todo mundo aqui, vamos fazer alguma coisa. Sem resposta a gente não pode ficar, galera. Sem resposta a gente não pode ficar. É amanhã, é hoje, é já. É já. Vai trabalhar um dia, vai trabalhar um dia, no feriado. E o próximo feriado que você compra mais a minha banda. Vai trabalhar, não abre mais. Pelo amor de Deus, chega. Chega, cara. Chega.